Energia Urriquene avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação, domina e capo fora, devoto, ganha terreno, passou para o segundo, cruza a faixa final. Primeiro oposto pertencendo ao governador Energia Urriquene, segundo, talvez capo fora, devoto, e lá por dentro lutam com o Talim. Vamos aguardar o placar.